Você está no canal Simpson Gamer Simpson Gamer Você está no canal Simpson Gamer Esse canal é bom demais Fala galera, beleza? Simpson Gamer com vocês mais uma vez Pessoal aqui no Tomb Raider Rise of the Tomb Raider E galera, estamos aqui no episódio 3, o terceiro episódio Beleza galera? Tio Simpson Fala Pirralho Eu queria mandar um salve para o pessoal do Colégio PH Felipe Game, Eric Rian e Glacir Black Salve galera do Pirralho Beleza galera, um salve para vocês Continuem curtindo os vídeos E vamos embora para Game Player Vamos lá, terceiro episódio A Tumba do Profeta Vamos lá tio Simpson Estou louco para ver se a Lara vai encontrar a Tumba Vamos ver o que a gente tem que fazer aqui Ah, tem que elevar a água Deve ser Subiu o nível da água Subiu o nível da água Isso, vamos tentar abrir isso aqui Isso, é só quebrar aí com o manchadinho Tio Isso É isso aí tio Simpson, aprendeu direitinho Ae, eu acho que é isso aqui né Pirralho Então, é isso aí Fez certinho tio É, a água está subindo Olha E agora? Bom, já havia uma escadinha ali Vamos tentar subir aqui Na escada não tio Ah, na escada não Não é não, é onde ficam os esqueletos Ó, está cheio de crânio ali Vamos subir galera, vamos subir Isso aí é um cemitério tio Onde que é? Para a esquerda né É direita tio, isso é direita Vamos lá Pular aqui Opa, quase que eu pulo fora Isso, estamos elevando o nível da água Olha, cuidado Bom, agora tem que subir aonde? Onde? Acho que tem que voltar tio Aqui novamente? Será que é aqui? Eu acho que não é aí não tio Para a frente E agora? Tem que pular aonde? Ali naquele Aperta aquele negocinho de ver tio Ela não vai conseguir pular ali não Usa o instinto dela tio Para só ver aonde tem que ir Aí Onde é que é aqui? Ah, é lá na frente que eu tenho que ir Aquela outra Aquele dormitório de caveira ali Tá parecendo aquelas beliches Não tá pirralho? É Ali onde fica dormindo? Eu já dormi em beliche assim tio É da hora É, um fica em cima e outro embaixo Agora vamos para a esquerda aqui Pular É direita tio Vamos Para a esquerda Para a esquerda Vamos lá Isso, tem uma entrada aqui Tio Simpa é louco É para a direita tio Ih caramba Tem um buraco aqui Tem que tomar cuidado Para não cair nele Está cheio de finca lá embaixo Vamos passar por aqui É armadilha tio Simpson Para pegar Olha, tem uma trilha aqui Vamos ver se ela sobe Isso É por aí Vamos lá Está procurando a tumba Vamos lá Vamos ver se a gente acha essa tumba hoje Nesse episódio, né galera? Vamos achar tio Vamos achar tio No episódio passado não encontramos Opa Armadilha ali, ó Isso aqui é armadilha Esse piso falso ali, ó Não é pirralho? É tio, é cheio de fico lá embaixo Opa Falei Quase que eu caio ali, ó Aqui, ó Tem uma outra ali Cuidado tio Vamos lá Fica esperto aí Tio Simpson Fica que tem nada aqui Não tem nada Tem que ficar olhando Para ver se tem alguma coisa É verdade Sempre tem uma coisinha Preciso aumentar o nível da água Ih, aqui tem que aumentar O nível da água em todo lugar Aqui tem que atirar Nesse negócio aqui Com certeza, né pirralho? É isso aí, tio Tem que atirar Isso, agora a gente tem que chegar Naquela barra lá Ó, já vi ali Tem uma parede lá Para destruir Tem que ir lá na parede, tio Vamos lá Opa Fazer o buraco nela Cuidado, Lara Isso, vamos abrir essa parede aqui Tem que fazer o furo aí, tio Para elevar o nível da água Tudo aqui é ligado à água Você viu, pirralho? É, tudo é água, tio Ela vai ficar bem molhada É Nessa água toda aí Vamos ver o que a gente tem que fazer aqui Vamos subir nesse negócio aqui Ó, tem que puxar esse negócio Para baixo aqui Não é isso, pirralho? É isso aí, tio Agora é só subir ali agora Ah, sim Agora é só subir aqui Pular ali na frente Vamos lá E para a direita, tio Na esquerda, não Para a direita Pulamos Opa Agora Tem que pular nesse mastro aqui Isso Pula aí Isso Aí Abriu a água Ih, caramba Vai dar merda Ih, já deu merda, tio Ih, caramba Olha só, pirralho Cuidado Tem que perder a respiração, Lara Para não morrer Nossa Cuidado, tio Ah, quase que ela afoga, hein Nossa Que agonia, tio Simpson Que isso Ah, deve ser aqui, ó Ah, lá em cima, tio Vamos subir no beliche aqui Beliche de caveira Beliche de esqueleto, tio Simpson Dormia eu e meu irmãozinho Um em cima e outro embaixo No beliche que a gente tinha Opa Encontramos a tumba, galera Aí, ó Falei que ia encontrar Aê Vamos ver o que tem aqui dentro Vazio Ih, fodeu Vazio Não Não O que foi que eu perdi Ei, tá aqui no barro Alá, tio Parece que caiu alguma coisa ali Dos caras Vai dar minhada, hein Vai dar merda mesmo Ó o naipe do prato Preparei os explosivos Vai explodir tudo lá em cima, galera Olha só É o detonador, tio Será onde é que a Lara escondeu? Eu acho que ela tá dentro da tumba A tumba do profeta Depois de tanto tempo O artefato Lá dentro Se Deus quiser Olha, o cara tem a chaga de Cristo ali Ó, a mão dele tá furada Abra Com cuidado Pode ser muito perigoso Será que ele foi pregado na cruz, tio? Eita Quem são vocês? É uma mulher inteligente Creio que saiba a resposta A trindade Onde está o artefato? Eu não sei do que você está falando Não teste minha paciência Você nos trouxe até aqui Olha Já estava vazio Quando eu cheguei Não havia nenhum corpo E definitivamente nenhum artefato Esse cara parece que é muito mal, viu, tio? Olha só a cara dele Parece aqueles pitbull Explode todo mundo Isso, Lara E agora? Ferrou Nossa, tio É aquele detonador que ela pegou Que caiu lá de cima Explodiu todo mundo Nossa A gente vai pegar agora, hein Nossa, tem que sair Tem que sair daqui? Ela tá caindo tudo Vamos sair Corre, tio Simpson Corre Nossa E agora? Por que, pirralho? Corre, pula, tio E agora? Nossa, ela não foi Pula mais rápido Não vai lá naquele gancho Isso Isso, Lara Bora, Miel Corre Corre, tio Simpson Tá muito devagar, tio Vai lá Epa Tô indo, pirralho Tô indo, é Vai, tem que ir rápido, tio Simpson Tem que ir mais rápido que eu posso Não vai, acelera Nossa Tá caindo tudo Nossa Vambora 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 Corre, tio Corre, tio Nossa, e agora? Corre Ela não pulou Tem que pular lá Pula rápido, tio Aí Aí Agora some, tio Simpson Nossa Vai fora Foge, foge Caramba Noque, apia Essa foi por pouco, hein, tio Simpson O que é isso? Tô tensa aqui, galera Fiquei tenso agora Eu também fiquei, tio Simpson Muito Vamos ver o que que acontece Olha só Vô, tô lá na mansão da Da Lara Croft Ela é rica, né, tio Simpson Tem até mansão É verdade Epa, chegou alguém Jonah Lara Eu preciso te contar tanta coisa Eu não Encontrou a tumba do profeta? Sim Mas eu fui seguida Por quê? Por quem? Eles se chamam de Trindade Eles tentaram me matar Mas o que tá acontecendo aqui? Você está começando a me assustar A tumba estava vazia Mas eu acho que procuravam a fonte divina O artefato que o seu pai estava procurando E tem mais Eu encontrei um símbolo na tumba Eu sabia que já tinha visto antes Estava me deixando louca Foi aí que eu me lembrei Eu vi aqui Em um dos livros do meu pai Presta atenção A cidade perdida de Kitege Dizem que ela desapareceu na Sibéria Por volta do século XII Conta a lenda que as vésperas da invasão pelos mongóis Ela afundou em um lago O que isso tem a ver com o artefato do profeta? É o mesmo símbolo Lara Se a fonte divina estiver escondida Nas ruínas de Kitege Esperando pra ser encontrada Eu tenho que ir lá Na Sibéria? Tá de brincadeira, né? Pensa só Se essa coisa pode realmente ser a chave Pro segredo da imortalidade Ela pode mudar tudo Doenças, sofrimento, morte Não existiram mais Prestou atenção no que acabou de dizer? Jonah Nós passamos por tanta coisa juntos Você sabe que existe muito mais pelo mundo E isso pode ser real Não importa se é real Eu já perdi amigos demais Não quero perder você também Meu pai nunca fez a conexão com Kitege Ele desistiu de tudo por causa disso Inclusive de você Pare de se culpar pelo que aconteceu Ele cavou a própria cova Eu não posso desistir dele Não posso Isso é tudo que tenho Não é não Se ficasse cinco minutos no mesmo lugar Talvez entendesse isso Eita Ficou nervosa, hein? O cara não quer ajudar ela? É porque ele Ele tá com medo dela morrer, tio Simpsons Igual o pai dela morreu Por isso que ele não quer ir Jonah? Ih, vai dar merda Ficou nervosa, hein? Maraca! Puta merda! Para! Larga o livro! Você não pode nos impedir! Que merda, Lara! O que nós vamos fazer? Eu os trouxe até aqui, Jonah. Se a fonte divina é real, nós temos que encontrá-la primeiro. Bem, para a Sibéria, então. Ih, vão ter que ir atrás do livro também. Galera, agora nós estamos na Sibéria. Clara, você está aí? Eu cheguei ao abrigo. Jonah? Jonah! Se estiver me ouvindo... Volte! Não tente me encontrar! Preciso fazer isso sozinha. Tenho que encontrar, Brinco. E é isso aí, galera. A gente vai terminando por aqui esse episódio. Beleza, galera? A gente continua no próximo vídeo, no próximo episódio. E valeu! Até o próximo! Valeu, galera! Fui! Deixa o seu like aí, se você viu até aqui, é porque tava legal. Deixa o seu like aí, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal.